O que você faria caso o governo retirasse recursos da saúde e educação para transferir aos bancos? E ainda forçar a população a recorrer a planos de saúde e rede privada de educação? Já sabe o que vai fazer? Então já pode começar, porque é exatamente o que está em votação no Congresso Nacional. O governo Temer propõe mudar a Constituição por meio da proposta de Emenda Constitucional 241, que no Senado é a PEC 55, a PEC do fim do mundo como ficou conhecida. Ela congela os investimentos em saúde, educação, previdência social e infraestrutura nos próximos 20 anos. Como? Caso aprovada determina que os gastos primários do Orçamento Geral da União sejam corrigidos apenas pela inflação do ano anterior, o que, na prática, reduz investimentos nessas áreas tão essenciais a toda a sociedade. Se a PEC já estivesse em vigor, as despesas com educação teriam sido 47% menores entre 2002 e 2015, já os gastos com saúde, 27%. Se essa PEC for aprovada, o congelamento de recursos vai levar a uma verdadeira catástrofe. Estima-se que em 20 anos seriam retirados cerca de 1,2 trilhões de reais somente dos investimentos em saúde e educação. Esse dinheiro economizado com direitos previstos pela Constituição Federal, como SUS, Universidades Federais e programas como Farmácia Popular, FIES e ProUni, serão utilizados para o pagamento dos juros da dívida pública. E sabe quem são os principais credores? Os bancos. 42% do orçamento nacional em 2015 foram utilizados com o pagamento de juros e amortização desta dívida. Além do sistema financeiro, os planos de saúde e rede de escolas particulares também sairiam ganhando com o enfraquecimento dos serviços públicos. E quem perderia? Eu, você, todos os brasileiros, já que o SUS não se restringe a atendimento hospitalar, mas também cuida da vigilância sanitária, vacinação, prevenção de doenças e de suas complicações, combate a epidemias, transplantes, controle da AIDS, emergências, pesquisa, vigilância dos bancos de sangue, produção e distribuição de medicamentos. A PEC afeta também diretamente o Plano Nacional de Educação, que prevê ampliar os investimentos em educação até atingir 10% de tudo o que é produzido no Brasil em 2024. O Brasil precisa crescer, avançar, mas para isso a solução não é cortar gastos, nem atacar o bolso do trabalhador, ou muito menos, os serviços que ele usa. Ao invés de congelar investimentos tão essenciais, o governo deve aumentar a arrecadação, combatendo a sonegação de impostos, taxando as grandes fortunas e os dividendos dos acionistas. É isso que a gente quer!